Ainda bem que me encontrou no castelo. Foi um teste para ver se eu acredito em sua causa? Nossos homens seriam executados. O passado sugere que nem sempre podemos confiar nos aliados. É isso o que quer? Um teste? Tente. Muito bem. Há um caminhão ferroviário parado no viaduto. Ele matou muitos dos nossos. Seus aliados vierem por aqui, muitos de vocês também serão mortos. E por que vocês mesmos não os eliminaram? Esse desafio será seu, Farrah Byrne. Ah, o atirador. Meu nome é Lúcio. Sim, Lúcio. Do castelo destruído. O anjo chegou lá bem na hora. Sim, ela nos salvou. O anjo misericordioso, certo? Ah, pelo número de fascistas mortos, eu a chamaria de anjo da vingança. Talvez, mas... Ela só mata homens maus, certo? Me diz, e você? Só mata homens maus? É, claro. Carl? Então você falou com o anjo? Foi sim. Escute. Eu tenho um informante. Ele se chama Dorfman. É um nazista de alta patente. Confia nele? Bom, até agora, Dorfman tem sido útil. Ele diz que há um depósito de munição nos arredores do viaduto. E você quer que eu o destrua? Você tem alguma dúvida? Raposa Vermelha Raposa Vermelha Está chamando Mamãe Galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha. A aeronave espiã americana caiu em regilino. Projeto secreto. Encontre o piloto e recupere as imagens aéreas. E também destrua o avião. Câmbio final. Entendido. Desligando. A aeronave espiã americana vai partir. Tem! Preciso chegar ao canhão ferroviário e lidar com ele. A pergunta é, como? É bastante alto para disfarçar meus disparos. A pergunta é, como? 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 O que é bem? A pergunta é, como? O que é bom? A pergunta é, como? A pergunta é, como? Mais nada. Mais nada. Mais nada por aqui. 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 Um... mais... 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 ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é um pecado! Não, não, não! 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 Esse blindado vai dar trabalho! Talvez eu deva dar um jeito nele! Não, não! unter... Jesus! A caso de sua carne foramいて요! Ah! Não! Sócticamente sous compressos! Amém! O que?! Upra-to! Criatrice! Quizas gentania Provenciar Tchau, tchau. 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 Isso vai ajudar a resistência. Tchau. 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 Não tem um caminho. Vamos lá. O caminhão está com munição. Acho que peguei tudo o que pode. Mais nada aqui. Música Música Bom trabalho. É uma minha opinião. Música 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 Mas é hora de parar Mas é o que é? Ok, hora de sair O informante do Weaver acertou O maior depósito de munição fica aqui Melhor resolver isso Bom trabalho, na minha opinião 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 Bom trabalho, não faça Bom trabalho, na minha opinião Bom trabalho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?